E o Vitor Roque, o nosso craque brasileiro, uma grande promessa do futebol, acabou indo para o Barcelona, achou que ia ser meio maravilha e acabou ficando esquecido, porque lá tem muitos jogadores badalados. Vitor Roque, menos conhecido, acabou ficando esquecido no banco de reserva. As poucas vezes que entrou, marcou dois gols e ficou por isso. E agora quer se desfazer do jogador brasileiro, tomara que levar para um bom clube. Créditos do vídeo ao Redação Esporte TV e bora para o vídeo. Calas, vamos passar agora para o outro lado aí, né, dessa rivalidade espanhola. Vamos falar então do Barcelona, que não conta mais com o Vitor Roque e quer negociá-lo, né? Agora o Everton entra nessa briga aí para levar o Vitor Roque e tem a negociação agora em torno do preço, né? Caramba, né? É impressionante. O Barcelona que ontem perdeu de 3 a 0, né? Há mais de 20 anos que o Barcelona não perdiu um jogo nesse troféu João Gamper, né? Que é meio que uma... é um amistoso, né, que eles fazem, né? Para dar início à pré-temporada, perder 3 a 0 em casa, né? Com o Lewandowski, Rafinha, Gundogan em campo. Foi uma coisa realmente desastrosa e o Vitor Roque nem foi relacionado para o jogo. Ele já está há alguns dias sem treinar, né? Existia uma esperança de que com o Hansi Flick, né, que seria um problema, de repente, com o Xavi, né? E que, poxa, o novo treinador, é uma aposta muito alta. E, poxa vida, cara, está tudo dando errado para ele, né? É uma decepção, né? É uma coisa impressionante, o garoto de 18. Poxa, é muito difícil, né? E você para para pensar e fala assim, gente, o que... Eu lembro da linguagem corporal dele, né? Em cada treino. E aí, assim, já tem... Durante a pré-temporada teve, assim, duas ou três matérias, informação saindo dos treinos do Barcelona, de problemas, assim, um pouco de discussões dele com outros colegas, né? Com treinadores. Existe aí uma tensão muito grande, né? Imagino que ele deve estar muito frustrado. E agora é o seguinte, assim, o entorno do jogador quer vender, né? O André Cruz já falou isso em várias entrevistas, né? Mas agora, assim, será que vai conseguir? O valor do Vitor Roque, né? A venda tem aí... Assim, o valor não é muito claro. Aqui na Espanha dizem 30 milhões mais 31 de variáveis, né? Eu lembro que aí no Brasil foi publicado que era 40 mais 21. Enfim, mas entre 40 e 30 milhões de euros é muito dinheiro. E, assim, a gente está vendo que o Barcelona, pelo menos na imprensa aqui espanhola, dizendo que o Barcelona quer no mínimo 30 milhões. Eu falo assim, cara, sério, assim... É difícil ver uma solução a curto prazo, né? Para um clube que está numa situação financeira muito difícil. O campeonato começa para o Barcelona no sábado. E o Barcelona não escreveu ainda vários jogadores, inclusive o Dani Olmo, né? Que acabou de ser contratado. Grande contratação para essa temporada. Ele foi um dos artilheiros da Euro. E a situação do Vitor Roque com 18 anos é péssima. Porque, sabe o que eu acho, gente? Não sei se vocês concordam comigo, assim. Mas eu acho, assim, que essa saída do Vitor Roque e do Barcelona tem que ser muito bem escolhida esportivamente. Não pode ser uma decisão financeira. Eu acho que ele tem que ir para um lugar onde a carreira dele ressuscite. Onde exista realmente um plano, onde queiram que ele venha, né? Que ele vá jogar e que, sabe, que ele possa ser desenvolvido. Porque se ele vai para outro clube que, poxa, tem uma desconexão, né? Entre treinador, diretoria, mercado, como foi o caso do Barcelona, né? Que isso é claramente o que aconteceu. Eu tenho medo de acontecer com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Renier, né? O Renier veio para o Real Madrid e foi para o Borussia Dortmund. Não jogou, depois foi para a Itália, também não jogou. E agora, onde é que está o Renier? O que vai acontecer com o Renier? Ninguém sabe muito bem, né? Então, é preocupante. É muito preocupante. Ao meu ver, não sei se os amigos concordam, para mim, o Vitor Roque se precipitou no comportamento dele, na insatisfação dele com o Barcelona. Foi muito precipitado. Ele é muito jovem. E é preciso mostrar serviço. A gente viu a caminhada do Vini Júnior no Real. Eu acho que foi mais o entorno, né, do que o Vitor Roque. A gente estava falando de entorno do Vinícius. O entorno do Vitor Roque, o empresário, dando entrevista, criticando o Xavi. Mas eu acho um erro por parte do Barcelona também. Você abrir mão de um jogador, o cara que chegou em janeiro, depois do investimento que foi feito, só jogou duas partidas como titular até hoje. Ele tem 16 jogos pelo Barcelona. 14 deles ele entrou durante o jogo. Fez dois gols só nesses 16 jogos. E você, em agosto, abrir mão desse jogador. A gente estava falando aqui de paciência. Quantas vezes a gente falou de paciência com jovens aqui no Brasil. E a gente fala de adaptação também. Quando chega um jogador de fora, um estrangeiro, chega e a gente fala, precisa de paciência. O Barcelona está se comportando como a pior gestão de clube brasileiro nessa relação com o Vitor Roque. Porque, na minha visão, não existe abrir mão de um jogador jovem que veio de outro país depois de seis meses dele, que ele fez duas partidas como titular. Acho isso um erro crasso, ainda que em algum momento, mais pra frente, você possa chegar à conclusão de que a contratação dele foi um erro. Mas eu não consigo ter essa conclusão depois de seis meses, ainda mais que o treinador que acabou de chegar. Só trabalhou com ele na pré-temporada. Hansi Flick já falou que não presta o Vitor Roque porque viu o garoto na pré-temporada. Eu acho muito precipitada essa decisão do Barcelona e concordo com o Calasso sobre esse próximo passo do Vitor Roque que é muito importante. Pra carreira dele, a gente esperava o Vitor Roque e um jogador de seleção brasileiro, titular de seleção em algum momento. A gente sabe que tem um jogador lá. A gente sabe, né? Se tem um jogador lá que cabe naquilo que Barcelona quer, isso é outra história. Mas se é assim, o que o Barcelona contratou? O erro é de Barcelona nesse sentido. Eu concordo com o Calasso sobre a linguagem corporal. A gente viu algumas vezes quando o Vitor Roque estava entrando em campo, pareceu assustado. Mas ele é muito jovem. Tem um jogador lá pra ser resgatado. Então, o erro de Barcelona vai acabar sendo o benefício de um outro clube. Concordo. Porque é talvez um clube que joga mais no contra-ataque. E a gente sabe que, em comparação com o Renier, o Vitor Roque tinha ido muito mais longe do que o Renier. Então, o Renier saiu do Brasil muito mais como promessa do que realidade. O Renier não era titular do Flamengo, né? Porque era um grande Flamengo ali. O Vitor Roque era o principal jogador do time. Exatamente. Onde o Renier ia encaixar, isso não é fácil ver isso. Com o Vitor Roque, a gente sabe onde ele vai encaixar. Ele é o centroavante. E talvez pra um time que joga mais no contra-ataque, porque ele tem um pacote completo. Ele é muito veloz também. Então, o outro clube vai sair muito feliz contratando esse jogador, com certeza. Tá certo. Tomara que ele seja aproveitado nesse novo clube que ele vai ter na carreira aí pela frente. Fernando Calasso, obrigado pela participação. Uma pergunta pra ele, rapidinho. Diga. Eu sei que você tem ligação efetiva com o Atlético. Calasso, de onde tá saindo esse tonelado de dinheiro que o Atlético tá gastando? Tá saindo de onde? Pô, mas eu não gastava três, quatro anos, né? Então, assim, eu acho que o grande problema, né? Era a grande insatisfação da torcida, era que um clube multimilionário, né? Que tá investindo, sabe, um dinheiro enorme, né? Pra fazer um dos maiores centros de treinamento do mundo, né? O centro de treinamento do Atlético de Madrid vai ter uma piscina de ondas, igual que a piscina do Kelly Slater na Califórnia. É uma coisa, assim, impressionante. O hotel cinco estrelas, tal. E dentro dessa história toda, não contratava ninguém. Esse ano, eu acho que foi meio que inevitável, né? E, bom, acabaram. Já não tem mais sócios torcedores. Esgotaram os números, né? As cadeiras cativas no Metropolitano. Juliana Álvares, 90 milhões de euros pelo Juliana Álvares. Além disso, poxa, tem o Conor Gallagher também que tá vindo. Já fechou com o Alexander Sorloff, né? Que é companheiro do Haaland na seleção da Noruega, artilheiro do Campeonato Espanhol no ano passado. E, poxa, o Lenormand, né? Que foi, poxa, titular da seleção espanhola, campeão da Euro. Esse time tá com uma cara muito boa. Tem uma situação do Atlético de Madrid muito melhor que a do Barcelona, na verdade. Boa! Fernando Calas, um beijo pra você. Obrigada pela participação aqui no Redação. É hora do... E o Vitor Roque, o nosso craque brasileiro, que jogou em alta fase no Atlético Paranense com 17 anos. Era uma promessa. Acabou indo pro Barcelona, que ficou esquecido. Depois foi pro banco de reserva. Jogou 16 jogos, marcou dois gols. E ficou por isso, né? E agora já querem se desfazer de jogador de apenas 18 anos. Vão se arrepender porque é um craque de bola e tem que saber usar, né? Infelizmente, o Vinícius Júnior passou por isso, mas ele passou por cima. Esperou no tempo certo, agora o Vitor Roque já tá chateado com isso. É uma pena. Tomara que vá pra um bom clube, né? Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.